Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 12 de julho de 1962, primeira apresentação dos Rolling Stones. Em 1960, Mick Jagger e Keith Richards, dois velhos colegas de escola, começaram a compartilhar a paixão pela música e pelo Rida Andy Blues. No ano seguinte, criaram uma banda e a Little Boy Blue e The Blue Boys com Jack Taylor. Em 1962 conheceram Brian Jones, que se uniu ao grupo, e decidiram mudar seu nome para The Rolling Stones, inspirados em uma velha música de Moody Warriors, Rolling Stone, Catfish Blues. Logo Tony Chapman foi incorporado ao grupo, além do pianista Ian Stewart. Em meados desse mesmo ano, a banda Blues Incorporated cancelou sua apresentação no Clube Marquet. O novo grupo aproveitou a ocasião e assim, no dia 12 de julho de 1962, Jagger, He Richards, Jones, Stewart, Chapman e Taylor ofereceram seu primeiro espetáculo oficial como The Rolling Stones. Após essa primeira apresentação, começaram uma turnê por diversos bares londrinos, sem a companhia de Chapman e Taylor, que decidiram sair do banda definitivamente. Taylor foi substituído por Bill Wiman nesse mesmo ano e Chapman, por Charlie Watts, no ano seguinte. Em 1963, os Rolling Stones lançam seu primeiro compacto simples, Comion, uma música de Chunky Bell e naquela época, eles só se dedicavam a realizar interpretações de músicas conhecidas. Nesse ano, fizeram sua primeira turnê pela Grã-Bretanha. Em 1964, lançaram o primeiro LP, The Rolling Stones, que só dispunha de uma música criada integralmente por eles, o restante eram composições de outros artistas. Realizaram duas turnês pelos Estados Unidos e apareceram no Ed Sullivan Show. Fora do palco, os especialistas de marketing apresentaram-nos como os meninos maus do pop rock, em contraposição com os Beatles, pois eram constantes os escândalos em que se viam envolvidos. Uma vez foram detidos por urinar em público, outras por porte de drogas e assim sucessivamente. Em janeiro de 1965, eles lançaram seu segundo disco, Rolling Stones nº 2, com forte influência da música negra americana, principalmente do soul. Naquela época, começaram a pensar que, se queriam se manter no auge do mundo da música, teriam que provar sua capacidade criativa. Em 1966, lançaram no mercado Aftermath, inteiramente composto de músicas próprias, abandonando as versões da música som-americana e os sons negros. É considerado um de seus melhores discos. Em 1967, apareceu Between the Buttons, salpicado pelo escândalo da prisão de Jagger e Richards por porte de droga. As músicas do disco faziam eco da prisão, tratando o assunto das drogas em várias canções. Em 1968, lançaram o LP intitulado Begars Bank, que significou a volta à essência dos tones. A capa provocativa censurada pela sua própria gravadora, e que por isso foi lançada totalmente em branco, apenas com o nome da banda e o do disco se completava com algumas músicas igualmente provocativas, que falavam de luta social e de sensualidade, além de evocar a música negra. Em 1969, Brian Jones foi encontrado morto em sua casa, vítima das drogas, e Mick Taylor se uniu ao grupo. Em seguida, lançaram um novo álbum, Let It Blade, uma resposta ironica ao Let It B dos Beatles, que os elevou definitivamente ao ápice do rock mundial. Em 1971, lançam o compacto Brown Sugar, o primeiro com seu próprio selo descográfico, e o álbum Sticky Fingers, o primeiro em que utilizaram a imagem de John Pachete, com os lábios e a língua que se tornaria um símbolo e logotipo do grupo, e que é considerado um dos grandes álbuns dos Tones por sua qualidade instrumental. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo, dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, e compartilhando com seus amigos, abraços. Até o próximo!